BUSHCRAP Brasil! BUSHCRAP Brasil! Alô amigos do Besta Aventura BUSHCRAP Brasil! Estou aqui do lado do mestre da pescaria no Brasil, do mestre do Black Basque. E ele está aqui prestigiando hoje o torneio de São Simão. É ele? É você, meu amigo. Ah, é eu? É. Fala pra gente aqui do programa BUSHCRAP Brasil qual que é a expectativa pra amanhã do grande evento. Olha, a expectativa é ótima, eu acho que vai... Pelo amor de Deus, é muito peixe, velho. Muito peixe. Muito peixe. Peixe. Deixa eu falar... Nós não pegamos, nós não pegamos, mas tem muito peixe aí. Tem muito peixe na água. Não pegamos. Nós também não. Se alguém souber o endereço, manda pra gente, por favor, essa noite aí que amanhã nós vamos pegar o endereço, vamos certinho. É isso aí, galera. Junto compartilhamos a treinolina do peixe vir. BUSHCRAP Brasil! BUSHCRAP Brasil! BUSHCRAP Brasil! BUSHCRAP Brasil! BUSHCRAP Brasil! BUSHCRAP Brasil! E aí É isso aí! Se inscreva no canal É isso aí amigos do programa Pesca Aventura Pushcraft Brasil Diretamente aqui de São Simão No Unicom da Pesca Esportiva O pessoal está fazendo a medição lá Nós estamos acompanhando aqui do barco Já já a gente mostra com você a medida do Cunaré Azul Aqui de São Simão, Estado de Goiás Pesca Aventura Pushcraft Brasil Juntos compartilhamos a adrenalina do peixe-fil 50 em 6 Coisa linda essa marreta Aí, maravilha! Marreta! Marreta! O que é que faz o gol? Valeu, Ney, da história! Estamos juntos! Mais um ano no bote, se eu pudesse! Buschcraft Brasil! Marreta! E o cabelo do Neguinho, ele bota a cabeça! É o pessoal da Buschcraft do Brasil Vamos compartilhar a adrenalina do peixe-vivo Inscreva-se a bola para o peuple Marreta! E zoológicoet Marreta! Marreta! phoz Marreta! 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 Espereza! Marreta! 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 E zoológicoet Gaspereza! Marreta! E zoológicoet Marreta. Dizinho! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí